O Portal Amazônia é uma das principais fontes de informação sobre a região norte na era digital. E há 14 anos vem se destacando com reportagens especiais que explicam sobre a vida e a riqueza da Amazônia. Trabalhar com o web é trabalhar a prece, é trabalhar o online, é trabalhar o tempo real. Fazer esse jornalismo aprofundado diariamente com essa correria é um desafio constante, mas ao mesmo tempo é extremamente delicioso, porque você é motivado a isso, a ir sempre mais fundo, a ir sempre mais longe, cada vez mais rápido. E a cobertura diária, quem acessa o Portal Amazônia diariamente sabe que as nossas notícias estão conectadas com o que está acontecendo na nossa região, com o que está acontecendo fora da nossa região, mas que tem implicações aqui. Além de notícias, o internauta encontra assuntos sobre educação, gastronomia e entretenimento. A cena cultural de Manaus e da região amazônica sempre ganha destaque em uma sessão dedicada a eles. A gente tem por objetivo falar muito mais da produção cultural que ocorre aqui na Amazônia, não só artistas que vêm de fora, por exemplo. A gente já recebeu muitos artistas nacionais, muitos deles conhecem, já chegam aqui abraçando todo mundo. Mas o importante mesmo é a gente exportar a cultura do nosso estado, que é tão rica, tão bonita. Pela excelência no aprofundamento dos conteúdos do Portal Amazônia e a dedicação dos profissionais que trabalham aqui, todos os anos os colaboradores ganham prêmios em diversas categorias. A Jaqueline é editora de jornalismo e já recebeu o prêmio Milton Cordeiro e o prêmio FAPIAN de jornalismo no ano de 2013. Então a gente tem um olhar diferenciado sobre a Amazônia, o fazer jornalístico é para a gente realmente levantar debate, fazer com que o Amazonida seja visto não só da mesma forma como natureza, somente o rio. A gente quer realmente dizer e enfatizar que aqui a gente produz ciência, aqui a gente faz um dos produtos das melhores qualidades possíveis. O Gabriel é novo na casa. Ele atua como estagiário na editoria de esportes há dois anos e já levou para casa dois prêmios, um em 2014 e outro este ano. E inclusive são os meus dois primeiros anos na profissão, então nunca imaginei que um dia eu pudesse conquistar um prêmio de jornalismo. Qualidade na informação, tendo a Amazônia como foco de seu produto final, a notícia. Assim é o Portal Amazônia. Parabéns pelos seus 14 anos de existência. Parabéns Portal Amazônia pelos seus 14 anos. Parabéns Portal Amazônia pelos seus 14 anos de informação.